E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Nesta aula continuaremos o desenvolvimento da nossa nova página web de gráfico de vendas do nosso projeto Planilha de Pedidos Online. Vamos acrescentar um campo para o valor total em moeda e outro campo, outra div, para o valor total em quantidade, acima dos nossos gráficos. Mas antes de a gente começar, se você está acompanhando esta aula sem acompanhar toda a série, precisa acompanhar toda a sequência para que você consiga desenvolver esta videoaula. Eu vou deixar abaixo deste vídeo, na descrição, o link para a série completa. Então siga o link, inicie a sequência correta, que você vai aprender a programar para planilhas do Google Drive. Beleza, recados dados, então vamos trabalhar. Eu já tenho meu arquivo gráfico de vendas clientes 2 aberto, que a gente renomeou na última aula. No arquivo principal.html, vamos acrescentar mais duas div. Eu vou copiar o código da div anterior, pessoal. Por isso que precisa acompanhar a sequência correta, para você já ter estes códigos prontos. O id desta div, vamos colocar totalrs, e a largura de 250 pixels, e uma altura de 45 pixels. No meu caso, foi o suficiente. Copio esta linha, ctrl-c, ctrl-v, para criarmos outra área, que é para o total QTD, que é a quantidade. Deixa eu ver aqui, este eu vou colocar em caixa abaixo, porque é melhor. QTD. Também 250 pixels de largura, 45 de altura, e uma borda sólida. Salve em alteração. E vamos ver como que está ficando o layout. Então, publicar, implantar como aplicativo web. Last code. Opa, percebo que a minha área ficou tudo aqui na esquerda, porque a gente ainda precisa definir qual vai ser a posição das nossas duas áreas. Então, vamos de volta lá para o código. Agora, trabalhar com o estilo, que é onde a gente vai definir a posição. Então, vamos lá, dá para pegar já o ID do totalrs, ctrl-c, estilo, pode ser no início. Coloquem o jogo da velha, tecla shift número 3, ctrl-v, e abram e fecham chaves. E dentro a gente vai colocar o seguinte, position, dois pontos, absolute, ponto e vírgula. Então, a distância do topo, dois pontos de zero pixels, ponto e vírgula. E uma distância da esquerda, left, dois pontos, 420 pixels, no meu caso, ficou em uma posição ideal. Show! Com estes três códigos, estas três linhas de código, já definimos que a gente deseja a área total. Mas ainda precisamos definir o formato dentro desta div. Depois que a gente fazer, a gente vai ajustando, quando trazer o valor. Copia esta parte do estilo e pega no HTML o ID da div que é td. C, ctrl-v. Então, absolute, mas esta, no meu caso, a 670 pixels, ficou no lugar mais adequado ao meu layout. Vamos ver. Atualizando a página. Percibo que eu nem abri a planilha ainda nesta videoaula, pessoal. Opa! Já está aqui, ó. Ficou quase certinho. Mas, enfim, não precisa ficar exato. Dá para reduzir um pouquinho aqui, ó. Mas eu não vou me ater, pessoal, a muitos detalhes. Depois a gente conserta. Então, já temos as duas áreas. Próximo passo é trazer estes valores totais para estes campos. Então, como que a gente vai fazer? Vai ser no JavaScript HTML. Nós precisamos criar outra função chamada total. A gente vai colocar ela depois do gráfico dados venda clientes. Vamos ver. Pode ser aqui antes do gráfico de barras. Então, Function. Vamos bem, com calma, galera. Function. Vamos colocar em caixa baixa. Total. Abre e fecha parênteses. Abre e fecha chaves. Como a gente está reaproveitando o código, vamos copiar um Google Script Run. ctrl-c, ctrl-v. Google Script Run. .witchSuccessHandler. E aqui vamos mudar o nome da segunda função, que a gente vai chamar de colocar total. E esta vai ser a função que a gente vai criar lá no GS, chamada total. Beleza, então vamos criar essa função total, que vai pegar o valor total, encontra o c nesta parte, no dados.gis, que é onde a gente manipula a informação da planilha. Vamos ver onde a gente vai colocar. Após o dados venda clientes. Vai ser outra Function. Dados venda QTD. Function. Total. Abre e fecha chaves. E a gente vai precisar apenas capturar os total. Deixa eu abrir a planilha. Para vocês entenderem. Porque quando a gente roda a função de vendas cliente em moeda, já é feito o cálculo referente ao total. Então a gente apenas precisa capturar estes valores. O total em moeda e o total em quantidade. Vai ser bem simples esta função. A gente fez o cálculo tudo na função dados venda clientes, que foi a aula anterior. A gente já tem os totais. Aqui é o total geral, RS, total, geral QTD. Salvo naquelas células. Então dentro da Function total, a gente vai ter a planilha e a guia relatória. Vamos pegar nesta função anterior. Vai planilha. Vamos pegar assim. Ctrl C, Ctrl V. A guia dados não vamos precisar. Somente planilha e guia relatório, que é a minha guia REL2. Nós temos duas guias de relatório lá na planilha. Dois exemplos. E este URL, pessoal, é o URL da primeira guia da minha planilha, variável global. Show! Sabemos a planilha e a guia, precisamos capturar total RS. Então, var total RS, que é a moeda, vai ser igual, então vem de guia relatório, guia relatório, ponto getRange, onde que está o valor total em moeda? Está na linha 3, na coluna 3, no meu caso. Linha 3, coluna 3, ponto getValue, para pegar o valor. GetValue. ponto e vírgula. No entanto, a gente vai ter a seguinte situação. Nós precisamos levar este número lá para a nossa área, como moeda, para a nossa div. Então, a gente precisa converter esse total RS para moeda. Como que a gente vai fazer? Outra variável, chamada total, que vai ser igual, não vem de total RS, contra o C, contra o V, ponto to, deixa eu ver se vai ter a opção automática, acho que não, a gente vai precisar digitar. To local, to local e string, to local e string, abro parênteses, ponto e vírgula, e dentro deste parênteses, nós vamos fazer, assim, entre aspas simples, pt-br, fecho aspas simples, vírgula, abro e fecho chaves, e dentro desta chave, nós vamos colocar o estilo, que é o style, style, dois pontos, abro aspas simples, aspas simples, que é a moeda, fecho aspas simples, vírgula, novamente, corrent, mas agora sem ser, dentro da aspas simples, dois pontos, abro aspas simples, brl, que é o real, show, convertemos, o valor total, em moeda, para moeda, posteriormente, var, qtd, que é a quantidade, que também vai vir de guia relatório, para copiar esta parte, ctrl-c, ctrl-v, mas, a quantidade, está na linha 3, coluna 4, 5, linha 3, coluna 5, só mudo, a coluna, e este vai ser, um pouquinho diferente, a formatação, somente para número, para a gente conseguir, colocar, aquele ponto, enfim, as casas decimais, de separação, vai ser, var, total, qtd, que vai ser igual, a qtd, qtd, esta parte, dá para copiar, que vai ser igual, até, ou vamos copiar, até o final, a gente só altera, dentro, das chaves, dentro das chaves, podem apagar, tudo, e a gente vai escrever, dentro das chaves, assim, mini, num, é minimum, não é num, minimum, minimum, fract, fraction, digits, que é a quantidade, de dígitos, no final, duas casas decimais, então, dois pontos, dois, show de bola, já definimos, que esse é do tipo moeda, e esse é do tipo número, com duas casas decimais, no entanto, nós precisamos, ainda, colocar, que se refere, a quantidade, porque o total, referente a moeda, já vai vir, com o current, que é, o rs, então, a gente vai fazer, para o qtd, assim, total, qtd, ou depois, a gente faz, para vocês entenderem, por enquanto, vamos levar, assim, lá, para a página, html, então, vai carregar, precisamos juntar, agora, igual, os dois valores, para a gente levar, então, vai carregar, abrir, fechei, chaves, então, igual, abrir, fechei, chaves, ponto e vírgula, e carregar, que é o valor, que a gente vai levar, ponto, total, vai ser igual, a total, estamos separando, em duas posições, para a gente levar, o nosso array, e carregar, carregar, ponto, total, qtd, que vai ser igual, a total, qtd, ponto e vírgula, e por fim, retornando estes dados, return, abre parênteses, ponto e vírgula, e dentro, a gente vai abrir, e fechar colchetes, e a gente vai levar, o carregar, total, em uma posição, vírgula, na outra posição, carregar, total, qtd, show, já retornamos, a informação, salve, em alteração, e no javascript, html, agora, a gente precisa, capturar, este valor, então, abaixo, a gente vai criar, uma function, que vai ser, este colocar total, colocar total, opa, precisa ser dentro, galera, recorta, ctrl x, ctrl v, precisa colocar dentro das chaves do total, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, uma função dentro da outra, e dentro do parênteses, vocês colocam em retorno, show, e para enviar os valores, que a gente deseja, para as div, a gente vai colocar assim, document.getElementById, abre e fecha parênteses, .innerHtml, igual a retorno, já vamos pegar o id da div, só um minutinho, retorno, abro o colchetes, na posição zero, porque a gente trouxe duas posições, com o return, do dados, então a primeira é a total, a primeira posição, iniciando em zero, e a 1, é a quantidade, dentro desse parênteses, abro e fecho aspas duplas, e preciso do id, da minha div total rs, ctrl c, ctrl v, para outra div, vocês copiem esta linha, ctrl c, ctrl v, ctrl v, então muda a posição, posição 1, é onde vai vir, o valor total da quantidade, e preciso alterar o id, ctrl c, ctrl v, show de bola, e já peguem estas duas linhas, e a gente vai colocar elas, aqui em dados, venda clientes, para limpar, sempre que a função for disparada, para retirar o valor, trazer um valor novo, colocamos, abrimos e fechamos aspas duplas, show de bola, e dentro dessa função dados, venda clientes, nós vamos chamar também o total, após a função, dados, venda, que é td cliente, peguem o nome da função, ctrl c, ctrl v, incluindo ali, o parênteses, salvem a alteração, e vamos testar, ver se vai rodar, o nosso total, precisa salvar a alteração no dados, no javascript, html, no principal, ele não alterou nada, vamos ver, show galera, já veio o total, mas perceba que o qtd, eu não sei que é quantidade, vamos colocar um qtd, na frente do número, para facilitar, depois a gente faz o estilo, para deixar bem no centro, deixar em negrito, então lá no dados, gs, nós vamos pegar o qtd, e fazer assim, total qtd, vai ser, igual, então a gente vai colocar, deixa eu ver, o que a gente pode colocar, para identificar, vamos colocar qtd, em caixa alta, qtd, ponto, dá um espaço, fecha aspas duplas, mais, o total qtd, mais ele mesmo, fecha com ponto e vírgula, aí fica fácil, para o usuário, identificar, que se refere, a quantidade, salve alteração, vamos ver, se vai aparecer, o qtd, na frente do número, show galera, aqui está, o qtd, agora, vamos trabalhar, com o estilo, centralizar, esse texto, colocar uma cor, de preenchimento, na div, deixar em negrito, então agora, a gente vai para, o estilo, então no total rs, que é a div, vocês coloquem assim, display, display, dois pontos, flex, que é para a gente conseguir, movimentar, esse texto, dentro da nossa área, que é a div, ali, aligne, 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 traço, items, com m, aligne, traço, items, dois pontos, center, ponto e vírgula, e esta vai ser uma palavrinha, bem ruim de escrever, just, justif, justif, com y, justif, content, justif, content, também, center, estamos definindo, o que a gente quer, o texto, justificado no centro, e font, opa, não é forte, é font, font, traço, weight, weight, g, h, t, assim, que é bold, que é o negrito, ponto e vírgula, e o tamanho, tamanho da letra, que a gente vai colocar, o font size, font size, dois pontos, eu achei que ficou legal, pessoal, 25 pixels, mas vocês podem alterar, caso vocês desejem, salve a alteração, dá para copiar esta parte, e colocar também, para o QTD, ainda falta o preenchimento, preenchimento, mas vamos testar primeiro, depois a gente, coloca aí a cor de preenchimento, da área, se vocês desejar também, show galera, aumentamos o tamanho, centralizamos, para finalizar, basta a gente colocar, aí a cor de preenchimento, amarelo, como que a gente vai fazer, para colocar o amarelo, o nosso querido, background, já dei tudo, background, assim, esta palavrinha chata, para escrever também, background, dois pontos, o amarelo, é o jogo da velha, 4F, em caixa alta, e, dois zeros, ponto e vírgula, se vocês querem colocar outra cor, pesquisa aí no Google, cores HTML, e pega o código, e coloca, nesta parte, ctrl c, também levando para, levando, também levando aí, para o total QTD, show, vamos testar, se vai ficar em amarelo, show de bola galera, ficou em amarelo, eu sei que está demorando um pouquinho, pessoal, para carregar, porque a minha internet, está bem ruim hoje, também depende da velocidade, da internet, e porque eu tenho também, 15 mil linhas, lá na minha planilha, se a gente diminuir, a quantidade de linhas, vai ficar bem mais rápido, depois do final da videoaula, vamos reduzir, a quantidade de linhas, só para ver, como que vai ser a velocidade, deixa eu alterar, tentar acertar, para ficar bem retinho, com este aqui, deixa eu me ver, porque que não ficou igual, a gente colocou, 400, 400, e eu coloquei, 420, então aqui vamos colocar 400, para ver o que dá, essa primeira div, acho que eu tinha colocado, porque tem o espaço da esquerda, vamos ver, se agora vai ficar, opa, agora foi demais, deixa eu ver, quanto que a gente está colocando, nos left, das áreas, 15 pixels, então preciso aumentar, para 405 pixels, enfim, vocês vão ajustando aí, né, galera, até ficar, parece que não salvou, salvou, até ficar exato, aí na posição, que vocês desejam, quase, vou aumentar um pouquinho, mais, 410, 410, e esse vamos reduzir, para 665, vamos ver, se vai dar certo, opa, agora sim, mas ficou ainda, um espacinho aqui, com este, para 660, vamos ver, se vai dar certo agora, agora ficou retinho, show de bola, vamos reduzir, a quantidade de linha, galera, para a gente ver, já testei, com 15 mil linhas, vai ficar, em torno de 10 segundos, para fazer o procedimento, vamos fazer um teste, deixando menos registro, só para a gente testar, deixa eu ver, deixar 5 mil linhas, com menos linhas, vamos atualizar, vamos ver, se vai mudar, galera, porque a minha internet, também está bem ruim hoje, pior que não, demorou os mesmos 10 segundos, opa, agora, parece que foi mais rápido, deixa eu testar novamente, mas não muda muito o tempo, pessoal, podemos deixar as 15 mil linhas, deixa eu ver, se eu vou conseguir voltar agora, show, deixando 15 mil linhas novamente, galera, vamos finalizar, esta videoaula por aqui, já está bem extensa, no próximo vídeo, a gente faz o ajuste, para o cálculo, referente, ao gráfico, aí, por estados, e vamos ver, se vamos deixar, o gráfico de linhas, aqui nessa parte inferior, ou se vamos fazer, um outro procedimento, aí, quem sabe, colocar alguma tabelinha, também, enfim, vamos ver, como que a gente vai ajustar, este layout, mas está funcionando, aí, show de bola, galera, a nossa nova página web, sem bug nenhum, até o momento, filtrei por ano, quero ver, deixa eu ver, se o mês 4 tem, e show de bola, a gente consegue ver, aí, o resultado, do mês, que a gente selecionou, quantidade, e em moeda, beleza, galera, estão gostando da série, deixa o like, na videoaula, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer, a participação de vocês, e antes de a gente, finalizar a videoaula, sempre lembrem, quando vocês, fazem alteração, publicar novamente, atualizar, aí, o link executável, show de bola, pessoal, até a próxima videoaula. E aí